Boa tarde pessoal, eu e o Marco acabamos de voltar a mais um recolhimento, dessa vez no bairro Letícia. A gente recolheu um Bantivi que tinha todas as pernas de uma das asas cortadas. E isso é um sinal de que o animal estava sendo mantido em cativeiro. E o Marco vai explicar um pouquinho pra vocês o que será feito com ele agora no seto. Bom gente, acabamos de chegar no seto de Belo Horizonte. Daqui a pouquinho a gente vai estar entregando o Bantivi pra eles. Como a Angélica falou no vídeo anterior, eu estaria explicando o que seria feito aqui, né? Então, a partir do momento que a gente entrega os animais pro seto de Belo Horizonte, eles são completamente avaliados. E após essa avaliação, são começados os cuidados deles. E também o processo de reabilitação desses animais, pro seu posterior retorno à natureza. Infelizmente, gente, a reabilitação desse Bantivi vai demorar um pouquinho mais. Todas as penas de uma das suas asas estão cortadas. E isso vai atrasar um pouquinho as coisas. Mas podem ficar tranquilos que ele agora está em boas mãos. E aí E aí E aí E aí Abertura